Estamos gravando nesse momento, só que eu não quero dar o filé, vamos embora. Sim, vamos embora, vamos rapidão. Volta, senhora. Salve, salve, investidores. Tudo beleza com vocês? E aí, companheiro, como passou a semana? Calma que eu tô de arminha ainda aqui. Fala, investidores, como vocês estão? Tudo belezinha? E aí, doutor Capivara, como tem passado essa semana de bear market? Uma semana pro Natal, férias da Bíblia. É, pois é. Novos projetos, novas metas de vida. Será que a gente vai conseguir alguns dias de folga aqui, pelo menos, no mercado cripto? É, podia, né? Ficar de ladinho, mas sabe por que eu fiquei puto? Eu tava falando com vocês esses dias, eu tava assim, não, de recha. Chega no dia 25 aí, a galera não tá comprando nada, parará, piruru. Fui ver o gráfico lá do ano passado, né? Pra fazer aquela paradinha lá que a gente não é fala. Aí tá o gráfico de dezembro e tava assim, ó, dia 21, 22, 23, dia 27 de dezembro. Fui e tá, porra. Isso que ano passado não tinha nada, né? Era só, tipo, o início do bear market. Eu quero ver esse ano que o pau já tá quebrando. Esse ano que o pau já tá quebrando, tá todo mundo falando, o Binance vai falir, ah, tururu, tururu. Na verdade, o que acontece, o que acontece é que a gente teve a última notícia relevante do ano, foi em dia, na quarta-feira agora, a gente teve o anúncio do Fed, que subiu os juros, né, em meio ponto lá. E agora, a próxima notícia relevante é só em fevereiro, se não me engano, a próxima notícia. Ah, eu sei que alguém fale, fale ali, fale lá. Então, tipo, por parte do governo, o governo já tirou férias. E também nesse período de, dessas duas próximas últimas semanas do mês aqui, o investidor institucional tende a sair do mercado, tá ligado? Então, se o institucional grande saiu do mercado, quer dizer que tem menos liquidez, o mercado fica mais fácil de ser jogado pra cima, pra baixo, tá ligado? É, tem isso, né, por isso que às vezes tem uma aumentação maior. É, mais fácil desenhar o gráfico no fim do ano, você tem mais volatilidade. Aí você pega isso, com um pouquinho de flood da Binance ali, batata, tá ligado? E aí, como é que estamos pra hoje, de... Você já transicionou a tela aí? Já transicionei, você tá na sua tela nesse momento. É, então, a gente tá nesse vermelhinho bonito aqui, cara. A semaninha de correção cobriu com apertadas, tá ligado? Olha lá, a ADA caiu mais que a BNB, lembro de... Caiu, caiu um pouquinho mais, né, mas... Eu acho que faz mais de uma semana que a gente grava, tá ligado? Foi no dia 8, a última gravação. É, fez mais de 7 dias, né? Faz 10 dias, então eu acho que esses 3 dias ali de gap, a ADA deve ter caído um pouquinho mais também. Pode ser gráfico da ADA, tá só indo pra baixo, tá ligado? Tô vendo a link, a link tá perdida lá embaixo, agora achei 10. O link tá aqui, 10 e meio. Cara, o mercado tá derretendo, tá ligado? Essa semana... A gente ficou com a impressão da BNB também, porque como deu as notícias lá, a gente viu que ela tava derretendo mais no dia, né? Mas acabou que o mercado acompanhou ela. Sim, sim. A BNB, tipo... A BNB, ela caiu bastante, mas teve uma certa recuperação, tá ligado? Dá até pra puxar o gráfico dela aqui. Será que... Bom, falando de gráfico, o gráfico do BTC tá na mesma aqui, tá ligado? A gente sofreu a rejeição da média 8, formamos esse puta paviozão feio aqui, né? Deixa eu dar... Formamos esse martelinho de reversão aqui, esse padrão de rejeição e... É, vamos pra baixo, a tendência é essa. Muito provavelmente, eu espero que a gente vá tá indo pra base desse caixote aqui que tá por volta dos 11, 12 mil dólares, tá ligado? Acho que ali vai ser a nossa última parada. E se eu pudesse escolher, eu gostaria que isso daí acontecesse só lá pra janeiro, final de janeiro, tá ligado? Aí eu estaria feliz e tranquilo. É isso. Mas falando de BNB, vamos puxar o gráfico da dona Binance aqui. Se a gente puxar no gráfico diário, a gente pode ver como foi um pouco mais a movimentação essa semana, tá ligado? Por conta do FUD, né, que a gente teve, essa semana a BNB chegou a cair 22% nessa semana. Só que ela também teve, tipo, uma recuperação de 15% nos últimos três dias, tá ligado? De sexta pra cá, mais ou menos, quinta pra cá. É, mas que foi um pouco trajoso aí, que o FUD dessa vez não foi só FUD não, né? Tipo, tem um fundinho aí. É, foi uma situação um pouco mais complicada, tá ligado? Eu acho que nesse outro gráfico aqui eu tinha desenhado... É, eu tinha desenhado os suportes dela aqui. Você pode ver que a gente chegou bem próximo do suporte desse daqui que a gente teve lá de junho, tá ligado? Esse último fundinho que a BNB fez, chegou próximo da região e reverteu. Então, tipo, se o CZ tá manipulando a BNB, tá segurando uma zona boa ali, tá ligado? Tá manipulando bem. É, mas se a gente tira um pouco de zoom out aqui do gráfico, tá ligado? A gente vê que se a gente perder esse fundinho aqui de junho, que seria os 190 dólares, mais ou menos, cara, é abismo, tá ligado? A queda de, tipo, 87% a 95% aqui, tipo, na previsão mais suave, tá ligado? Inclusive... Que seria essa lateralização aqui, né? De 2019 a 2021, mais ou menos. Inclusive, você comentou aí no fundo de junho. Junho foi um ótimo mês pras criptos, né? A gente tava conversando nisso agora um pouco. Pras criptos foi muito bom, mas pra mim foi um dos piores meses da minha vida. Falei, começou um aporte duplo lá, ué. Seis meses, ó. Legal isso. Pois é. Pois é, exatamente. Seis meses já. Deixa eu puxar aqui, vamos falar um pouco sobre o indicador do Collins. A gente tá lateralizando no patamar de cinco pontos aqui, de quatro pontos. E o Collins, ele veio atualizando sobre qual que era a perspectiva dele pra como o indicador fosse funcionar, né? Ele até adicionou um vídeo da explicação dele aqui no site, que o Collins basicamente perdeu confiança nesse próprio indicador dele, tá ligado? Ele acha que se a gente for ter aquela situação de 50% de queda no S&P 500 que todo mundo tá esperando, algo parecido com o crash da imobiliária de 2008, o Collins tá prevendo que o indicador talvez cause uma distorção muito grande, tá ligado? Ele até soltou um vídeo essa semana falando sobre isso e ele acredita caso o Bitcoin venha a ter uma correção muito grande pra próximo de tipo 6 mil dólares, seria o que eles especulam se o S&P 500 cair 50%, muito provavelmente o fundo de 2015 e o fundo de 2019, eles vão deixar de ser essa pontuação, tá ligado? Em vez de ser 1 e C2, a pontuação dele vai subir, porque a gente vai ter marcado um fundo novo lá embaixo que vai ser tipo o zero, né? Exatamente. Então ele espera uma certa distorção no indicador. Ele pode até esperar, mas ele só vai saber se vai acontecer esperando o tempo, né? Infelizmente, o tempo vai decidir. Porque pode acontecer de acontecer aquele meio ciclo que a gente tá comentando, a parada deu uma subidinha também, mesmo com o resto tudo embaixo. Poderia acontecer, sim. Então, tem que esperar, tá ligado? Se a gente tiver, vamos supor que a gente tenha o tal do rally, o Bitcoin deu algum respiro por qualquer motivo que seja, tá ligado? Descorrelaciona com o mercado tradicional e tenha a sua própria recuperação. A gente pode ver o indicador subindo, ganhando fôlego, pra depois voltar próximo do 1, do 2, quando o crash realmente acontecer, tá ligado? A gente vê um pico mais baixo aqui. Valeu pra eu comentar um negócio também, qualquer coisa que me corrija se eu tiver errado. Mas o indicador do Collins, diferente daquele que a gente acompanhava antes, que era o PlanB, que é o... Eu esqueci o nome, você lembra? Stock to Flow. Isso, Stock to Flow. Ele, basicamente, ele usa os indicadores, tipo, em size, né? De Glassnode, suas porra. Então, não é... É, só usar um chin, né? É, não é uma conta matemática pra prever quanto que vai valer o Bitcoin, parará por uru. Então, tipo, é meio normal o cara perder confiança no próprio ferramenta, vamos falar assim. É porque, assim, ó, o que o Collins falou é o seguinte. O Bitcoin, puxou o gráfico do BLX aqui, toda a existência do Bitcoin, toda a sua... Desde a sua criação, lá em 2008, que o gráfico do BLX começa em 2010, né? Mas desde a criação dele em 2008 até agora, o SPX só viu alta no mercado... O Bitcoin só viu alta no mercado tradicional, tá ligado? No gráfico do SPX aqui. Então, ó, o Bitcoin foi criado aqui, no final de 2008, quando ele foi criado. Então, toda a vida do Bitcoin, a única coisa que ele viu foi uma alta infinita do mercado tradicional. O Bitcoin nunca viu uma recessão, tá ligado? Então, o que o Collins acredita? Que, apesar das métricas on-chain do Bitcoin já está apontando que a gente está em uma zona de fundo, mas a gente está numa zona de fundo dentro de um contexto de expansão econômica do mercado tradicional, tá ligado? Então, esse que é o ponto dele. Ele acredita que, muito provavelmente, a gente vai ver um período de contração econômica agora, e o Bitcoin simplesmente não tem dados sobre isso. Então, o indicador dele vai ser altamente atualizado e se adaptando a essas novas informações, tá ligado? Aí eu tenho um ponto. Isso não seria um bom ponto para a ferramenta? Seria. Achar esse novo fundo, vamos falar assim? Sim, sim. É algo que vai ser ruim agora, porque quem compra baseado em CBBI... Não é o nosso caso, porque no nosso caso a gente já está comprando no fundo, né? De qualquer jeito. Mas quem tem alguma estratégia que está esperando o zero para recomprar tudo, ou alguma coisa do tipo, no CBBI, pode tomar na bunda, né? Porque vai chegar um zero e vai ser outro zero mais baixo depois e assim vai embora. Vai ficar semanas em zeros, tá ligado? É, e o preço vai só cair, né? Semanas em zeros, é. Mas para a gente, por exemplo... O que eles estão esperando... Para a gente, por exemplo, seria uma boa coisa, porque ele vai meio que filtrar, ele vai criar um novo zero. E a nossa estratégia vai meio que dar um upgrade só assim, né? Sim, se a gente seguir a estratégia lá, tipo, comprar... Eu estava até pensando sobre isso, que a nossa estratégia era comprar nos 15 do indicador, né? Isso, 15 baixos. Mas olhando aqui, tipo, de um ponto de vista um pouco mais histórico, a faixa dos 10 ao zero, que é essa faixa inteira de baixo aqui, ó, é muito mais atraente do que o 15. A gente talvez até poderia considerar isso, tá ligado? Tem um ponto... Precisa ver como que vai ser o futuro do CQ na real. É, e isso a gente vai debater mais pra frente quando a gente tiver uma mudança efetiva na nossa carteira por conta da estratégia, né? Porque na nossa carteira atual já está com 0% em dólar, então meio que foda-se isso a gente discutir. É a mesma ideia da venda de Bitcoin. A gente não definiu ainda certinho, a gente desenhou o que a gente quer, mas a gente não definiu certinho, porque não chegou na hora. Então, o que que eu penso? Uma coisa que a gente ignorou quando a gente montou a estratégia. A gente fez o cálculo, na época, de quanto tempo ficava abaixo de 15 pontos pra gente comprar no Bitcoin. Você lembra? Comprar as criptas novas, no caso. Só que não importa quanto tempo ficar abaixo do 15. Sim, a partir dali é um bom momento, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, na época a gente considerou comprar só quando estivesse abaixo de 15. O que importa, na verdade, é a gente começar a comprar quando estiver abaixo de tal. Depois, se tiver 50 e a gente tiver dólar, ainda vale a pena comprar. Sim, sim. Modo de falar, né? Ah, segue comprando, é. Vale a pena comprar. Exatamente isso. Então, senhores, aguardem novas atualizações da carteira de novo. É o que a gente comentou, acho que, tipo, nos primeiros vídeos que a gente soltou no canal. Que o objetivo nosso aqui, quanto ao YouTube, era literalmente fazer um diário, por isso o novo canal, da evolução que a gente teria, não só financeira com os investimentos em cripto, como também registrar a nossa evolução enquanto investidor, enquanto o nosso aprendizado, certo? Então, a nossa estratégia, ela ainda está sendo constantemente lapidada, né? E eu vou falar que em quesito de experiência, nós estamos ganhando muito mais sem dinheiro, porque o dinheiro não só perdeu até agora. Mas em quesito de experiência, pô, a gente está se fudendo há um ano, né? Um ano e três vezes perdendo dinheiro. Acho que mais até já. Acho que em nenhum momento, pouco tempo a gente ficou positivo no Bitcoin. Mas, tipo, a experiência que a gente está tirando disso, não só de mercado como emocional, no meu caso, é chegando a pena. Sim, 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 exatamente. Nosso indicador de medo e ganância aqui, estranhamente, apesar de tudo o fonte que a gente teve essa semana, eu considero que ele está alto, tá ligado? Alto pra caralho. Pois é, então. Poxa, abre o bubble de novo. Abre qual? A bubble, a crypto bubble. Aqui. Aí, como é que está 29, velho? Está falido. Pois é, pois é. Tipo, a gente está numa situação mais otimista por parte de nós, investidores, do que quando houve a quebra da UST, tá ligado? Ali, até mesmo quando houve a quebra da FTX, que o indicador caiu pra baixo de 15, tá ligado? Ou seja, todo o FUD que a gente sofreu essa semana com a Binance quebrar e fim do mundo e pá, meu Deus, nosso medo diminuiu. Não sei, sinais difíceis de ler, indicadores difíceis de ler, mas se for ter realmente a quebra da Binance, o pessoal não está muito acreditando que ela possa quebrar a saca. Então, talvez pegue todo mundo de calça curta se realmente acontecer. É. Mas é seguir acompanhando, né? Vamos dar aquela atualizada no nosso portfólio aqui, vamos ver o que aconteceu durante essa semana. A nossa... Quebradeira, né? A gente estava lá pros 7,300 caindo de novo. Acho que a gente chegou a bater uns 6,300. É, 7,300. Eu acho que batemos 7,300, sim. Essa semana, ó, a gente bateu 7... Eu lembro que foi mais de... É, você está no alvo. Diminui lá pros 7 dias, pros 30. Aí, ó. Aqui foi dia 7 do 11, a gente bateu 7,300. Não, então não foi... A gente não bateu 7,300, não. Bateu 7,200, quase. É, 7,200 e um pouquinho. Enfim, estamos brigando na zona que a gente falou ali, dos 6 aos 8 mil, né? É. Bem imprevisto. Assim, a gente vai se manter porque, querendo ou não, a gente está aportando. Então, não vai cair abaixo. A nossa aqui tem uma queda muito grande, mas... O nosso aporte, na verdade, ele funciona como uma mola, né? O preço vai caindo e a gente vai aportando, é tipo, é uma mola sendo comprimida. Na hora que o preço decide respirar, tipo, pum, a mola lava, né? É, inclusive... Que é o comportamento que a gente teve, ó. Queda, 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 pum. Queda, 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 pum. Parece contraindicativo. Não sei se seria essa palavra. Intuitivo? É, contraintuitivo, obrigado. Continuar com o plano da queda do jeito que a gente faz. Mas, primeiro, a gente faz isso por estratégia. Porque a gente não quer ficar definindo quando é o início e quando é o final de uma queda. Ou quando é o início e quando é o final de uma alta. E, segundo, a gente tem... Eu criei um gráfico novo, você lembra, o de auto histórica? Lembro, lembro. Aquele gráfico é o ideal pra gente ver o potencial que a carteira vai criando quando a gente compra uma queda. Então, tipo assim, eu não vou conseguir trazer ele hoje porque meu computador é uma calculadora. Mas, depois, eu mando o gráfico pro Divi. É, tipo assim, cada 200 pontos que a gente tá colocando agora... Esse gráfico a gente mostrou no vídeo passado. Mostramos? Então, tá bom. Mostramos. Mostramos no vídeo passado. É porque a média tá sendo assim, 200 pontos que a gente coloca agora tá virando mil. Pois é. Potenciais mil reais, cinco vezes. Lembra que eu calculo particular o ganho estimado pra all time high da minha carteira particular e da minha porção de que tá dentro do YouTube aqui. Na minha carteira particular, eu não tô aportando. Eu tô simplesmente fazendo o rebalanceamento delas. Então, do mês passado pra esse mês, o potencial da minha carteira valorizou tipo em 500 reais. Então, é como se eu tivesse treitado e tido 500 reais de lucro. Quando eu fiz o mesmo cálculo pra proporção minha dessa carteira do YouTube, ficou em 1.500 reais a mais. Por conta da aporte. Pois é. Então, mas ó, a gente fez 4 aportes esse mês. Então, teoricamente, a gente aportou 400. E o potencial aportou 1.500. Você tava considerando a sua parte, no caso, pra dar esse valor. Porque senão seria o 800 pra 3.000. Se for considerar, a gente aportou 800. 800 pra 3.000, exatamente. Então, o potencial de valorização foi muito maior, saca? Do que o que a gente aportou, de fato. Então, no curto prazo, a gente tá experienciando queda. Porque, pô, o mercado tá derretendo. É. Mas, tipo, a visão de longo prazo, mano, se bater tudo no time high das moedas lá... É um negócio que a gente já... É, vai bater, vai passar, né? Hora ou outra. Pelo menos o Bitcoin. As outras podem morrer. O Bitcoin, sim, é. Mas o... O cardano, vamos ver se ela acompanha, né? Isso é uma coisa que a gente comentou há um tempo. Tipo assim, a estratégia que a gente usa aqui, ela hoje já não é a mais simples possível. Que hoje a gente já deu uma incrementada, mas quem quiser interesse em saber porquê, volta nos vídeos e assiste. Mas... Tem uma playlist completa lá com 60 vídeos. 61 com esse. Aí, tipo assim, dá pra entender, dá pra perceber que a gente ainda assim faz um perfil de investimento tranquilo no quesito complexidade. Porque a gente, por exemplo, fica querendo adivinhar fundo e topo. A gente vai comprando e... Enquanto a estratégia de indicar a compra, a gente compra e não se questiona. Na verdade, a nossa estratégia é que assim, tem dois pontos de visão. Existe aquele trader que quer entrar e sair, sair no topo e entrar no fundo. Que é os caçadores de topo e fundo. E tipo, eu acho o mais difícil de se fazer. Você precisa de muito conhecimento pra estar fazendo isso. É, nível de complexidade. Se não tiver conhecimento e dedicação, é. Se não tiver conhecimento e dedicação, você não consegue executar com perfeição essa estratégia. Existe o tal do DCA da morte. Que é você simplesmente comprar independente do preço e foda-se. Taca pra dentro da carteira de hold lá e não mexe. E o que a gente faz, que é o nosso DCA com o rebalanceamento da estratégia. Qual que é o racional por trás dessa atitude que a gente toma? É sempre estar comprado, ter ativos comprados. E aproveitar da volatilidade, mesmo na queda, pra gente ir fazendo rebalanceamento e ir indiretamente tradando as moedas entre elas, tá ligado? É, é que a gente tem um fator extra. E ir escalando por cima disso. A gente tem um fator extra hoje que seria a nossa porção de dólar. A gente tem um ponto de saída e um ponto de entrada pra dólar. Isso daí já é tipo nível dois da estratégia. Então, tipo assim, a gente não só faz um DCA com rebalanceamento, como a gente tem uma mola paralela ali que seria o dólar. Então, por exemplo, hoje a mola tá 100% comprimida. Então, com o possível boom market, a gente dá um release nessa mola aí e aumenta a nossa porção em dólar. Sim. Aí depois cumprime ela de uma vez só de novo, comprando tudo de uma vez. Então, mas a gente só vai ver isso funcionando de fato. E não tem como fazer um backtest disso. É backtest, né? Porque o que a gente vai viver agora é novo. Então, tipo, como é que você vai fazer um backtest disso? Pois é. A gente vai fazer um backtest de tipo um crash mundial que o Bitcoin nunca viu, tá ligado? Não tem como. Dá pra fazer com os ciclos que passaram. Isso a gente, eu na verdade, eu já fiz e a gente achou a melhor solução e aplicou pra cá. Mas só que tem um sabedoria aqui pra frente. Mas falando de queda, a gente pode, tipo, chutar um pouco, tá ligado? Estimar. Por exemplo, o SPX, o SP500, o SP500, ele corrigiu ao todo 26%. 26% aqui representou 60 e poucos por cento no Bitcoin, certo? Representou uma queda de, eu não peguei exatamente do nosso topo, representou uma queda de 76%. O que a gente tá experimentando, o que a especulação é que a gente vai ver mais 50% de queda no SP500, né? Então a gente poderia ver outra pernada de 80% no Bitcoin, talvez? A partir de onde a gente tá. 80% jogaria a gente, jogaria a gente... Ah, não, 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 eu vi. É, mais ou menos pro fundo do Covid, abaixo do fundo do Covid. É esse mesmo, é esse mesmo. Seria o fundo de 2018, mais ou menos, a gente tá falando de Bitcoin a 3 mil dólares, tá ligado? Olha aí. Eu não sei, então, eu não sei o quanto o Bitcoin já não foi comprimido de venda, saca? Eu não sei quantas pessoas já não venderam aqui, todo mundo que queria vender já não vendeu. Tem um tanto, porque eu não acredito nesse cenário, por exemplo. Não porque não é possível cair mais pra esse tanto, é o contrário. É porque hoje eu acredito que tem tanto investidor de Bitcoin mais holder em comparação a 2018, por exemplo. Então, hoje tem mais investidores holder do que em 2018 pra segurar esse preço lá pra cima. Então, por exemplo, a gente, mesmo acontecendo isso, a gente não vende Bitcoin, entendeu? A gente vai, na verdade, continuar comprando Bitcoin. Exatamente, vamos aumentar a exposição. E a gente não tá sozinho nesse mar, tá ligado? Por mais que a gente não influencie tanto, a gente não tá sozinho nesse mar. Então, tipo, se tá todo mundo saindo e ficar só holder, pra quem que vai vender? Ninguém vende, todo mundo quer comprar. Tem alguma hora que ninguém quer vender, é. Fora isso, o número de carteiras perdidas de Bitcoin só aumenta, né? Sim. O Bitcoin, ele é naturalmente defuncionado, né? É, eu vi uma notícia, eu não vou achar ela agora, mas hoje em dia é estimado também, porque o cara que colocou lá só estimou, ele não caçou sete uns dados, não. Mas hoje em dia tem mais carteira, tipo, tem mais Bitcoin sendo perdido em carteira do que minerado. Sim, se eu não me engano, acho que eles estimam 14% do supply já. Perdido, né? Pessoas que perderam chaves, é. Bitcoin da época do início foram minerado e jogaram fora, tá ligado? Mais ou menos eles estimam uns 14%. Eu já meti uma carteira privada aí, esqueci a senha trans, esqueci o acesso e perdi. Morreu, cortou. Morreu. Aquele cara que se afogou lá. O cara da Mount Glocks lá, que supostamente se afogou lá com o caralhado em Bitcoin. Eu acho que no próximo ciclo, assim, não sei se no próximo ciclo ou se futuramente, mas eu acredito que o Bitcoin, em algum momento, ele vai se descorrelacionar do mercado tradicional, tá ligado? Os períodos de correlação do Bitcoin nunca foram 100%. O Bitcoin, ele sempre se correlacionou um pouco. Eu, sinceramente, acredito que vá ser, vá ser nesse próximo ciclo agora, porque vai tá tudo caindo. Eu não acredito que o Bitcoin vai cair indeterminadamente. Eu acho que, assim, as instituições, ou quem queria se proteger, a primeira coisa que iria vender seria as criptas. Exatamente. Isso aí. Depois stocks, depois renda fixa. Eu não sei se a gente já experimentou isso. Eu até deixei uma notícia salva, vou até trazer agora. Olha o tipo de notícia que a gente tá tendo nesse fundo local que a gente tá quase formando aqui, tá tentando formar, sei lá. Cara, o Bank Bank of International Sentiments é o banco central dos bancos centrais. Esse cara é quem indica como os bancos centrais pelo mundo devem agir, e os bancos centrais obviamente indica como que os bancos dentro de cada país vai funcionar. Bradescão, Itaú, Santander, enfim, pra nós, traduzindo é isso. Ou seja, o banco central dos bancos centrais deu um aval pra que os bancos possam ter até 2% do portfólio deles em cripto. É, deu um aval não, né? Ele meio que falou que concorda com isso. Ele endossou, né? É, ele endossou. Atualmente, atualmente, se eu não me engano, são 3 trilhões de dólares o que representaria esses 2%, tá ligado? Ou seja, esse dinheiro, independente do bear market que estiver acontecendo, os bancos vão querer comprar essa porra aqui. Tá ligado? Então, eu não sei se a adoção em algum momento não vai fazer uma pressão tão grande que vai forçar a galera a comprar e o Bitcoin se descorrelacionar por um tempo, pelo menos, do mercado tradicional. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu ainda sou da tese que o Bitcoin, nesse ciclo, já vai servir como uma fuga, vai pra inflação, pra uma galera. Não pra inflação, mas pra quebradeira, né? Inflação esse não é meio quebradeira que vai rolar no USP500. Acho que uma galera já vai correr pro Bitcoin. Ó, o mercado total de criptos hoje equivale a 4 trilhões, não é isso? Mil reais, tá aí? É, 700, mil, mil, milhão, bilhão, trilhão. Isso aí é reais? 4 trilhões. É, eu tô falando em reais, não em dólares. Ah tá, é porque isso vai dar uns 900, 800 mil dólares. Isso aí, mais um bilhões. É, exatamente. Ou seja, seria basicamente, do ponto que a gente vai agora, pensa em todo o Bitcoin, altcoin, tudo, tá ligado? A gente simplesmente vai ter o mercado dobrando, só com esses 2% dos bancos. Mais, mais, pô. Triplicando ou quadruplicando, dependendo da porcentagem bonitinha. É que a gente tá em 4, a expectativa é de 3 trilhões, tá ligado? Então, se não, vai dobro. Eu considero o dobro. Ou de 3 trilhões de dólares ou 3 trilhões de reais que você... 3 trilhões de reais, eu tô falando 3 trilhões. Ah tá, porque se for de dólar, tá maluco, vai pra 15 essa porra. Não, é, eu tô falando 3 reais, 3 reais. Entendi. São 3 trilhões de reais. Não, aí faz sentido, aí eu dou. Ou seja, agora pensa, o banco, o institucional More, o que ele vai comprar? Bitcoin? Ethereum, talvez? É, ele vai ficar nos seguros, né? Uma Ripple da vida ali, que eles gostam. Talvez um XRP, talvez um XRP, talvez um Bitcoin Cash. Essas porcarias que eles anunciam por aí, tá ligado? Mas, fora isso... Imagina, imagina 3 trilhões entrando, tipo, no Bitcoin. Caralho, é real isso. Você lembra que alguns meses atrás eu fiz umas contas de, tipo, quanto que daria se um país X adotasse 100% do Bitcoin, tá ligado? Tipo, se 100% da população do Brasil adotasse e comprasse 100 reais por dia, quanto isso, ou 100 reais por semana, quanto que isso representaria de mercado, não sei o quê? É, eu não lembro dos números, mas lembra que era, tipo, uma coisa grotesca, tá ligado? É, uma coisa absurda. Dez meses, né? Isso. Eu, sinceramente, eu não acredito que vá ser nesse ciclo, mas eu me prendo muito aquilo lá ainda. Tipo assim, o dinheiro de verdade ainda não chegou, tá ligado? Não, exatamente. E por dinheiro de verdade eu não tô nem falando dos bancos, eu tô referindo, tipo, grande massa. É, exatamente. Pensa só, o Bitcoin hoje, em reais, ele tem 1 trilhão e 700, tá ligado? E dobre entre 1 trilhão e meio dos 3 que possivelmente pode ser entrado, metade entra pra Bitcoin, tá ligado? A gente tá falando do ponto que a gente tá agora de dobrar o preço do Bitcoin. Dos 17 que a gente tá e pros 30 e poucos. Isso. Nosso rali de respiro. Não, e isso escapando de qualquer indicativo, qualquer coisa ontem, o caralho é pata. Uma coisa nova acontecendo, né? Aham, exatamente. Se uma coisa ruim é um cismo negro, isso aí é o quê? O ganso dourado? Eu não sei que bicho eles escolheram pra isso. Mas, tipo, é realmente muito interessante isso, tá ligado? Eu penso que, assim, se os bancos começarem a comprar, consciência da população, porra, eles ficam comprando Bitcoin lá, tá ligado? Eu vou comprar também. Eu acho, eu particularmente acho, que talvez a gente se descorrelacione. Essa daí é a minha projeção otimista. Pelo menos por um tempo. Bom, bora fazer nossas compras então, tá ligado? É o que sobrou pra nós. Bora ali comprar, Lê. Transicionar aqui. Hoje nós compramos bastante, tá? São duas semaninhas, né? Aquele aportezinho duplo maroto. Duas semaninhas, aporte duplo e... É uma quedinha. Pois é, rapaz. Vamos lá. Qual que você vai começar? Bitcoin. Sempre por ela. Manda aí. Lamoirita da praia, pera aí. Bitcoin você vai comprar 13 dólares e 47 centavos, hein? Hoje estamos quebradinhos. Rapaz, comprado. Zero. Ah, top. Agora a gente vai comprar Ethereum. E você vai comprar 18 dólares e 29 centavos. Rapaz, vai lá, vai embora. Adan. O que mais a gente pega? Adacardano. Adan de nove. Cara, vai dar umas 500 Adan agora. Você vai comprar 14,96. 14,96. Deu 55, Adan. Olha aí. Falei. Faltou um zero. Agora, BNB. BNB? Vamos comprar BNB com todo esse fudge aí, cara? Com certeza. Vamos perder mais 13 dólares e 60 centavos. 13,60. 13,60. Comprava 5 centavos de BNB aqui. Foi? Deu bastante. Sobrou 15 doleta. 15 ponto alguma coisa, né? 15 ponto 12. Exatamente o que ele vai pegar de link. Então, deu duas links e meia. É isso aí. Isso aí. Tá feitas as nossas comprinhas. Vamos resgatar nossas taxas. Tudo resgatado. Vamos só dar aquela passadinha da carteira pro pessoal conferir. É isso aí. Tá aqui o nosso saldinho da conta Spot. Compradinho. Deixa eu mostrar a conta Ernie. É, hoje não vai ter adição, não foi market cap não, porque a gente tá estremando no meu PC, no meu PC tá lá. Problemas técnicos. Mas no futuro próximo, quando eu der um upgrade aqui, vamos quebrar o pão. E essa aqui é a situação nossa das moedas, que estão aqui no Ernie. A gente tem alguma coisa travada em stake? Cara, fica a dúvida. Eu acho que a gente tem ADA. Não, não tem ADA. Não, não tem ADA. Já voltou já. Tem certeza? A gente tinha dois a três bloqueios de ADA, velho. Era muito tempo. No stake aqui não tem nada. Staking bloqueado. É, a gente tá com 158 ADA na carteira. Não, era pra ter mais. Deixa eu ver quantas ADA. Achei, achei. Tá na outra aba aqui, ó. É. Tem dois stake, tem um stake pro dia, cadê a data da recompensa. Data da inscrição, 31 do 10. Período de resgate, 31 do 1. Olha aí, mês que vem. E 2 do 3. A gente tem um total de 338 ADA, mais a 50 que a gente comprou agora. Tá certo, tá certo. A gente já deve estar beirando as 400 ADAs, contando com o que a gente já ganhou também de... De... Do Erne, né? De Red Pass. Beirando, eu digo uns 20 de diferença, mas não é tão fio. É. Quase que... Quase... 200 ADAs, olha só. Bom, tá tudo comprado. Vamos caminhar pro final do vídeo. Vamos entrar na nossa parte de notícias aqui, porque eu separei algumas coisas pra gente conversar. Uma delas já foi, mas a gente tem que conversar sobre esse elefante branco aqui na sala. No vídeo passado a gente tinha falado sobre a auditoria que tinha sido realizada nas reservas da Binance e que a empresa Mars tinha feito auditoria e que... E que a Binance tinha 100%... Exatamente, exatamente. E ao longo desses 10 dias que a gente ficou sem gravar, aparentemente aquela auditoria não foi muito boa, muito bem recebida, tá ligado? Por que que acontece? A Mars, ela não teve a autorização de fato da Binance pra fazer uma auditoria padrão, que a empresa ir lá, xeretar tudo que ela quer e determinar se a empresa tá complacente ou não, tá ligado? Na verdade o que eles fizeram, o acordo que a Binance fez foi um tal de AOP, que na verdade é um acordo de tipo, eu vou te mostrar algumas coisas e você confirma que é verdade o que eu te mostrei. Basicamente foi isso que a Mars fez. Então a Binance exibiu as informações que ela queria e o que a Mars fez foi falar, ó, que a Binance mostrou, eu tô concordando que ela me mostrou e realmente existe isso que ela me mostrou, tá ligado? E aí, por conta dessa característica, dessa auditoria que a Mars realizou, cara, o mercado começou a bater demais na empresa, demais, demais, na questão da credibilidade da empresa. Como que a empresa, tipo, te sujeitou a esse tipo de acordo com a Binance e não realmente realizar uma auditoria de fato, né? Então a gente acabou culminando na terça-feira, se eu não me engano, a Mars, ela retirou o relatório do site deles e depois de um tempo, algumas horas depois, a Mars tirou o site do ar dela. Hoje, se você tenta procurar pelo Google lá, o site simplesmente tá offline, tá ligado? Não tem nenhum domínio sendo apontado. E isso foi basicamente o que trouxe o FUD do tipo, meu Deus, a Binance mentiu na auditoria, ela vai quebrar, o mercado vai quebrar aqui no mundo. E aí, por isso a gente teve esse despejo grande na BNB que a gente tratou mais cedo no vídeo, tá ligado? É, só que ao longo da semana, as coisas, as informações foram sendo digeridas, novos dados foram aparecendo e parece que não foi bem por esse motivo, não. É, essa ferramenta foi feita pelo desenvolvedor do grupo da Duri, a gente já trouxe esse site aqui outras vezes, e eles fizeram esse cálculo pra rastrear as carteiras que estavam sendo movimentadas das principais corretoras nossas, né? E na situação de hoje, dia 18, no domingo, quando a gente tá gravando, hoje a Binance, ela tá com um netflow positivo, aqui, sei lá, dois dias atrás, no sábado, sexta-feira, ela tava com, tipo, um milhão de retiradas negativas, mais de, quase um bilhão de retiradas, hoje ela tá com 35 milhões positivas. Então, tipo, a gente pode ver que, apesar de o que aconteceu, a Binance segurou todo o movimento ali, tá ligado? Se a gente consulta pelo site da Nancy, os valores que ainda estão dentro das carteiras, lembrando, as carteiras que a Binance fala que é dela, tá ligado? Que ela mostra, né? A gente vê que tem 55 bilhões de dólares ainda alocados dentro dessas carteiras. Ou seja, o saldo da Binance ainda praticamente tá lá. Ele ainda existe lá. Apesar de todo o flood que aconteceu, qualquer coisa foi, de fato, um dano muito colateral disso, de todo o flood. E aí, durante a semana, o pessoal da CryptoQuant pegou pra analisar os dados, as métricas on-chain das carteiras que a Binance fornece como sendo dela, pra analisar qual foi o comportamento dessas carteiras. E a CryptoQuant deduziu que as reservas que a Binance tem, elas estão saudáveis. O dinheiro não tá sendo sacado, não foi um... foi sacado. Ela tinha, sei lá, 65 bilhões, ela perdeu 10 bilhões aqui. Em parte, claro, que foi por causa da queda, que os ativos se desvalorizaram, mas parte foi porque o dinheiro foi sacado dela, né? Mas que o comportamento que as carteiras da Binance está tendo é completamente diferente do comportamento das carteiras da FTX. Então, a CryptoQuant deu, tipo, um aval positivo, falando, ó, o que tá acontecendo com a Binance não é nada parecido com o que aconteceu com a FTX. Então, a Binance tem dinheiro lá, ela tem esses 55 bilhões lá, tá lá dentro. A Mars, tipo, falou que tinha e a CryptoQuant tá falando, ó, realmente tem esse dinheiro dentro das carteiras e os dados on-chain tá mostrando que a situação é diferente. E aí, olhando pelo histórico da CryptoQuant, esse histórico aqui, ele tá atrasado. Olha, eu tô usando a conta free, então ele me dá os dados com atraso de um mês, tá ligado? O último reporte que ele tem aqui foi no dia 17 de novembro. Mas eu tava assistindo a live do Caio Garé, e ele tem a carteira lá, ele é assinante aqui, e aí eu consegui ver como que tá o desenho do gráfico. Então, a gente teve essa subidinha no gráfico, esse inflow, e depois o gráfico caiu. E a gente tá mais ou menos pro mesmo patamar de dinheiro dentro da corretora Binance, de Bitcoins, né, por causa desse gráfico de Bitcoins, de quando a gente tinha pré-colapso da FTX. Então, basicamente, todo o dinheiro que saiu da Binance até esse momento, dia 18, domingo, foi o dinheiro que tinha entrado de quando a FTX teve um colapso, sacou? Então, teoricamente, se a gente fosse pegar o NetFlow de um mês da Binance, o dinheiro dentro da Binance tá estável. 0,0. Ele abaixou um pouco, tá ligado? Mas, comparado ao que o pessoal tava falando, meu Deus, tá sumindo bilhões nas carteiras da Binance, não foi bem assim que aconteceu, saca? Então, eu acho que por isso a gente teve aquela recuperação da BNB, né? Dá até pra trazer o gráfico aqui de novo. Então, você tá passando pano com o CZ? Não sei se eu tô bem passando pano, mas não foi exatamente como todo mundo tava vendendo o FUD, saca? Então, é essa recuperação aqui que a BNB teve, tá ligado? Isso daqui foi uma puta oportunidade de trade de 15% pra quem conseguiu aproveitar. Pelo menos, pela presente data, as coisas se acalmaram um pouco e a Binance superou esse flood, tá ligado? O CZ o tempo todo ficou lá no Twitter, em entrevista, falando, não, nós estamos ok, nós temos o dinheiro, tá tudo tranquilo, não se preocupe, tá ligado? Mas eu confesso que o medo bateu forte em mim. É sim. O medo bateu bastante forte ali. Teve uma coisa que ele falou que não me agradou, foi o FUD que ele fez pra autocustódia. Então, mas isso daí foi o meu maior interpretado, tá ligado? Porque no contexto que a entrevistadora tava falando disso daí, da autocustódia, ela perguntou pro CZ se ele achava que a autocustódia era melhor do que confiar em exchanges e tal. E aí o que o CZ falou foi o seguinte, ele falou que hoje, palavras dele, né, 98% das pessoas que forem fazer a autocustódia, provavelmente vão perder dinheiro. Por quê que ele disse isso? Porque ele disse que hoje as pessoas não estão preparadas pra gerenciar a sua autocustódia. E aí ele deu esse número absurdo de 98% que ele tirou da bunda dele. É, entendi. Em partes eu concordo, em partes eu concordo. Muita gente não sabe fazer autocustódia. Ou não tem uma hard wallet pra fazer a custódia, tá ligado? Então, de fato, é uma situação complicada, tá ligado? Você recomendar que todo mundo saque dinheiro da exchange a qualquer custo, sendo que essa pessoa realmente não tá pronta, não tem o mínimo de conhecimento pra fazer autossódia, armazenar as palavras, tá ligado? É uma situação meio complicada. Mas, tipo, a galera tirou de contexto o que o CZ falou e, tipo, pá, usou pra bater nele de novo, tá ligado? Eu não sei, eu tô, sei lá, achando que muita gente perdeu grana na FTX e que essa galera tá querendo fazer fudge em cima da Binance pra, tipo, ah, vamos quebrar essa porra, fazer todo mundo perder dinheiro também. Não sei, eu tô com um sentimento desse. Acho que é medo mesmo, acho que é medo mesmo, galera. É tipo assim, é uma coisa... Também acho, pode ser medo sim também. Eu acho que muita gente simplesmente não entendia a diferença, o abismo que era a Binance e a FTX, tá ligado? Porque as duas eram corretoras? Se você usa ali o usuário normal, pô, maneiro. Eu não vi a diferença, né? É, mas você lembra que a gente abriu aqui uma vez um CryptoSquare das corretoras e tava, tipo assim, a Binance ocupando 70% do espaço e a FTX, assim, ó. A gente até chegou a falar, tipo, a diferença é absurda e é isso. Sim, sim. É que o lance é assim, vamos supor que, tá, vou dar duas posições. Vamos supor que a Binance quebre e existem dois tipos de quebras pra ela. No caso, poderia ser uma quebra por uma má gerência, inexperiência, alavancaram os tokens, emprestaram, enfim, tipo, eles não gerenciaram direito o risco da corretora, gerenciaram mal. Então, uma quebra por má gerência. E você pode ter um segundo cenário onde a quebra aconteceu igual a da FTX. E a FTX era um esquema criminoso, velho. O que a FTX tava fazendo era um esquema criminoso pra, tipo, manipular o mercado, fez a notícia que a gente trouxe, que eles foram o responsável pelo colapso da OST, ou seja, eles estavam criminalmente tentando ganhar dinheiro. Então, eu acho que a situação da Binance, por mais que, tipo, dá muito medo se ela quebrar, tá ligado? Mas eu acho que é uma situação completamente da FTX. Eu acho que a gente tá muito recente o trauma da FTX, tá muito fresco pra todo mundo e por isso tá todo mundo com medo, ou vendendo FUD, ou aproveitando, sei lá, tá ligado? E o mercado, no geral, não tá ajudando também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem... Pois é, a gente tá no market, tá ligado? Você tem, tipo, no Brasil, você tem um... Além do BMR, você tem uma tranca de presidente, que a galera já não tá agradando o mundo, tem um monte de economia, parará pro mundo. Nos Estados Unidos, o pau quebrando, né? Entrando no BMR, os juros, o caralho é quadro que não baixa, né? Não para ainda de subir também, hein? É, o cenário realmente não tá bonito, tá ligado? Tá ligado? É fofo! O cenário realmente não tá bonito. Então, eu acho que, assim, eu não sei dizer se, tipo, se a Bahia vai quebrar ou não. E eu fiquei com medo. Eu aconselho pra todo mundo que se você tiver condições de fazer sua autocustódia, faça. Se você não tem condições, corre atrás disso. Vai aprender, vai comprar uma hard wallet ou vai formatar um computadorzinho pra instalar uma hot wallet lá e deixar ele quieto lá, protegido. O celularzinho. O celularzinho. O celularzinho. O celularzinho. O celularzinho. O celularzinho. Eu acho que, tipo, a pessoa tem que correr atrás pra isso, tá ligado? Dela conseguir a sua autocustódia com segurança. De fato, deixar dinheiro na corretora é realmente complicado. Agora, eu vou falar uma coisa que é chata, mas é verdade. Mas pra quem tem pouco dinheiro, como no nosso caso, inclusive, aqui dentro da Payless, pelo menos, a autocustódia, ela só se torna viável a partir de certo ponto. Então, por exemplo, se você vai comprar aí R$100 toda semana, igual a gente faz, não adianta você querer mandar seus R$100 que você compra de fita-moeda toda semana pra sua carteira. Porque você não vai conseguir. A taxa é gigantesca. Você pode fazer isso se você usar um P2P, tá ligado? É, aí vai direto pra carteira. Mas aí é... E você manda direto pra lá, tá ligado? Você vai pagar mais caro, tá ligado? Uma coisa... É, você vai pagar muita taxa, né? É, vai meio que desbalancear. Então, lá no início a gente já falava isso aqui no canal. Tipo, a gente quer deixar meio que R$5.000 como limite de alguma coisa. Pelo menos pra gente atual. Então, mano, a gente vai sacar tudo. E sempre que bater R$5.000 de novo aí na base, nós vamos ter sacando, tá ligado? É que existem dois pontos pra você pensar. Por exemplo, a gente tem R$6.000 hoje na Binance, né? Mas se a gente considerar o quanto essas criptos vão valer lá na frente, a gente tem muito mais dinheiro que isso. Sim. Ó, por agora tá batendo tipo R$33.000 pra alta histórica, né? Pois é, cara. É como se a gente já lá no futuro tivesse R$30.000 dentro da Baioz. Sim, mas eu tô contando na hora dos... Porque o que tá valendo agora é a hora do saque, né? Querendo ou não. Tipo assim, na hora que você vai sacar... Eu acho que assim... Na hora que você vai sacar o Bitcoin, você vai pagar, sei lá, 50 pontos. Então, você não tá pagando 50 pontos lá na frente. Não, tô chutando. É, mas tá baixo, não tá tudo isso. Eu tô só dando exemplo. Tipo assim... Vamos conferir, tá ligado? Uma coisa é você pagar 50 pontos, eu tenho 30 mil. Outra coisa é pagar 50 pontos, eu tenho 5. Mas é, tipo, eu acho que a gente poderia... Em vez de a gente definir um valor em Fiat, a gente poderia definir uma porcentagem, por exemplo. A gente vai ter 25% dos nossos satoshis na corretora, no máximo. Passou desses 25% de satoshis, a gente vai tipo encarteirando eles. Acho que nem porcentagem, vou falar a verdade. Acho que o valor mesmo em Fiat é até melhor, mas não o valor que eu falei ali. Pode ser. Que na verdade a gente precisa do suficiente pra fazer o rebalanceamento, né? Ó, a taxa tá 0.002. Quanto que tá em real? Tipo, em real. Chuta 88 aí, vai. Não sei quanto é certo, mas deve estar uns 82. É, 89. Mais 89 mil. 17 reais. A taxa máxima, tá ligado? É alto dia. Mas isso é a taxa máxima. Assim, mas pô... É, pra sacar 100 reais não vale a pena, lógico. É isso que eu tô falando, tipo assim... 17% do aporte não vale a pena. É uma coisa que você tem que fazer, você tem que ter a sua estratégia nisso aí. E a gente não tem a nossa ainda pra falar a verdade, mas a gente vai criar. O importante pra nossa carteira, pra nossa estratégia aqui no caso... Ó, a taxa na real tá indo de 40 centavos a 17 reais, tá ligado? Então, vai ser um arranje disso. É um arranje... Acho que se a gente fosse sacar... Quanto que a gente tem de a gente pôr em um centavo? Cara, a gente tem, num momento... Deixa eu abrir aqui no celular. A gente tem 0.04, 4 passados. Peraí, aqui é o endereço, o endereço... Ele não deixa o valor antes de coisa. Enfim, eu acho que... Tente fazer a sua custódia a todo custo. É. Tente se proteger, pelo menos. Ache um ponto onde seja confortável o quanto você vai pagar de taxa pra ter a segurança do dinheiro que tá com você, saca? Se por um acaso você segue uma linha parecida com a nossa aqui, o que você precisa ter na corretora é o bastante pra você rebalancear só. Porque o que você vai ficar na carteira vai ficar paradinha, a quantidade que você tiver lá vai ficar paradinha, você vai rebalanceando na corretora. Não é grande. Até hoje a gente nunca fez um rebalanceamento maior que 100 dólares, por exemplo. E 100 dólares na nossa carteira é 10%. Pois é. Na minha carteira particular, os balançamentos ficam ali no máximo em torno de 200 reais. Então, tipo, se eu deixar 300 reais de cada moeda na exchange lá, eu já tenho o suficiente pra fazer os balançamentos, saca? Olha só, o caso que é hoje, por exemplo. Hoje a gente colocou em dólar, foram 75 e 44. 75 dólares, pra ficar redondo, né? Se a gente tivesse colocado 30, a gente rebalanceava no mesmo jeito. Sim, exatamente. Só ia ser, tipo, diferente a quantidade que a gente ia comprar das moedas. É que no nosso caso... Ou talvez a gente se colasse um pouco de dólar também, tá ligado? Porque não ia dar o mínimo de compra. É que no nosso caso, a gente tá sempre injetando dinheiro. Toda semana a gente tá injetando dinheiro. Na minha carteira particular, já faz algumas semanas que eu não coloco dinheiro. Eu só rebalanceio, de fato, tá ligado? Mas como a gente tá sempre injetando, o balanceamento sempre é feito com dinheiro novo. Então, na carteira do YouTube, a gente pode largar bem pouco aqui na Biles. Bom, enfim, eu acho que a Biles pode quebrar, a chance ainda existe. E apesar dela estar saudável, ter aguentado o tranco desses 10 dias, né? A possibilidade ainda existe. Então, mexa seus pauzinhos aí, por favor. A gente é novo no mercado, né? De uma forma geral. Querendo ou não, a gente tá um ano e pouco de mais novo. Já aconteceu de grandes corretores e corretoras principais quebrarem lá no passado também. Ou quebrar, ou se hackear, ou algumas coisas do tipo. Tá ligado? Então, não seria novo no mercado uma corretora quebrando. Seria novo uma corretora tão grande quebrando. Porque assim como o mercado se expandiu, as corretoras também se expandiram. Mas, tipo, não vai ser novidade se acontecer. Então, tome cuidado, né? Tem uma galera da MTGox aí que não viu Bitcoin desde 2013, 15, não lembro. Acho que foi em 15 ou 16, sei lá. Tipo, o cara tá 6 anos lá com o Bitcoin preso. E os cara falou que... É, acho que é 6 anos, né? Enfim, toma cuidado, gente. A gente tá... Se a gente não está no meio do bear market, a gente tá no final. Mas, com certeza, a gente tá numa dessa range. Então, ainda tem um pouco de chão pras coisas acontecerem. E a gente ainda pode ver uma quebradeira grande, tá ligado? Se acontecer a queda de 50% do SP500 que todo mundo tá esperando, vai ser peio, vai ser peio. É, ninguém sabe o que aconteceu no Bitcoin. Eu espero que não caia tanto, mas ninguém sabe. Mas uma coisa importante, Diego, é sempre lembrar que se o filho da puta chegou, que não se inscreveu, não tem ninguém ainda. Se inscreve. Pelo amor de Deus. Porra, tá perdendo a chance, cara. Olha esse aparato que eu tô fazendo aqui, mano. Vocês não dizem de nenhum aqui, ó. A chatona de montar. Minha câmera, eu tô aparecendo com esse fundo de voo aqui, ó. Não tem nem um fundo verde igual o de bonitão. Ele vai desenhar pra mim lá no... No inteligência artificial depois do backlog pra mim. Mentira. Vamos aproveitar esse clima mais descontraído. Vou puxar a última notícia aqui só pra amenizar esse clima de velório que a gente tá nessas últimas dias, né? Você chegou a ver essa notícia aqui? De que o Binance lançou uma coleção de NFT? O Binance não. O Binance não. Donald Trump. Tô com o CZ na cabeça aqui, tô sequelado já. Que o Donald Trump soltou uma coleção de NFT. E o filho da puta teve um lucro de 22 milhões, cara. O que pra ele faz nada, né? Diga isso de passagem. Pleno, desgraça, fucking Burmort. Não, mas aí... Tá ligado? Mas calma lá. Eu tenho um ponto nisso tudo aí. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, lançou uma coleção do... Beleza. Futuro presidente do Brasil também lançou. E aí? Lançou hoje, inclusive. Hoje foram mintadas metade. Ou você não tá sabendo isso? Não, eu não fiquei sabendo. Olha só, mano. Futuro presidente do Brasil. Essa notícia da esquerda não chega pra mim. Que esquerda, maluco? Eu tô falando do presidente real, que vai vir em 2026. Deixa eu te mandar aqui. Pesquise aí no Twitter, mais fácil. Abre o Twitter aí, pesquisa, rapidão. O que você quer? Tá na sua tela aqui, tá? Vai dar pra você mostrar. Eu sei, tá aberto aqui, pode falar. Danilo Gentili. Ah, esse daí eu já vi, pô. A gente já até noticiou aqui. Não, mas ele soltou, foi o primeiro. Hoje ele soltou o segundo, pô. A segunda leva. O cara vendeu mil, mil NFTs, velho. 500 na primeira leva, 500 agora. Agora ele soltou os vilões. Tem lá o... Tem lá o... Aí, ó. Hoje ele postou só isso, se não me engano. Ele postou os vilões, mano. Se você abaixar, você vai ver a galera. Você vai ver a galera... Aí, ô. A Lula. A Lula, a Lula, desculpa. A Lula. Tem um desse aí, mó maneiro. Com as estrelas, assim. Tipo, a estrela do mar na cabeça, tá ligado? Tem um, mano, o que é o... A Justiça Cega. Nossa, um monte de coisa. Muito maneiro. É brasileiro, é brasileiro. Esse tipo de notícia, infelizmente, me diz... Só grita na minha cabeça. Tipo, o fundo ainda não chegou, tá ligado? A gente ainda não tá na desgracia do final. Eu tenho um ponto. Porque o Danilo, em si, ele falou... Pelo menos ele ficou, né? No logo. Quem sou eu pra testar no que ele disse. Mas antes dele lançar a primeira coleção, ele falou que justamente tava esperando um hype das NFTs passar, tá ligado? Tipo assim, ele não queria... Ele já tinha a opção de lançar. Tava tudo pronto pra ele lançar quando o pau tava quebrando. Quando tava fazendo dinheiro a rolo. E ele não... Ele falou, não, se eu lançar agora, vai ser associado a golpe. E acho que ele tem um pouco de razão. Porque tava... Sim, sim. Axie Fit, tá ligado? Mas eu vou te falar. Pra mim, Diego, NFT ainda é bom, tá ligado? É, tu me acha. Um puta lavagem dele. Vamos ver o que ele vai fazer disso aí. Eu sei que o Trump, ele prometeu que dentre os benefícios dos NFTs, de tanto em tanto, ele ia sortear jantares com ele. Então, se você comprou um NFT do Trump, em algum momento você vai, tipo, ganhar um jantar com ele ali. Ter a oportunidade, pelo menos, de ganhar um jantar com ele. Caralho, o Danilo não prometeu nada, né? É um prêmio. Você não prometeu essas jantares, hein? Deixa eu ver se eles comentam aqui na matéria. Ih, matéria pequenininha. É, matéria da... É que eu faço, né? Ah, tá ligado? O que você vai escrevendo? Não, mas tinha os benefícios. Tinha bastante benefício, só que o benefício maior era esse lance de, tipo, ele ia sortear jantares com ele, tá ligado? Tipo, você vai lá jantar com o Trump no For Free, tá ligado? For Free não, porque você comprou a pola do NFT, né? Assim, eu ia? Semelhão? Não, porra, eu também. Semelhão. Não tem esse lado de esquerda direito aqui, fio. Eu ia ficar falando de cara, pagando mesmo. Mano, só por ser... A celebridade Trump, tá ligado? Exatamente. Tudo que ele representa. E você sentadinho na mesa, comendo bifinho do lado dele, tá ligado? Eu tenho um ponto. Por isso que essa merda vendeu o peito louco aqui. Em casa aqui, a maioria é bolsonarista, né? Aí, na época de eleição, tinha papo que o Lula talvez viesse por aqui pra divulgar. Mano, eu, eu, Bruno, se eu tô na rua e, tipo, passo o Lula ali de brincadeira, vou lá, agora eu te dou uma foto pra mim. Que dia que eu vou ver o Lula de novo? Eu vou lá e... A celebridade história, tá ligado? É verdade. Apesar de todas as desgraças, é uma história, tá ligado? Faz parte da história. E é nesse clima ainda. Cara, e só pra finalizar, só pra finalizar, última coisa aqui, só pra gente dar risada. Pô, puxado. Olha quem tava assistindo a final da Copa hoje. Ah, eu vi, eu vi os posts dele, pô. Ele no Twitter também tirou umas fotos lá. Pois é, olha quem tava lá assistindo. Ele tava comemorando que o segundo gol da França teve o maior número de twitters, de twittadas, né, no caso. É, por segundo que já existiu, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu não lembro certo em que ele postou, não. Ah, ah, ah. Em todas as polêmicas que ele tá atualmente, ele foi lá assistir a final. Vai lá, Copa. Será que ele comprou, ele comprou o jogo? Foi ele que pagou o jogo lá? É, esses papos aí sempre tem, caraca. Papo idiota, caralho. Comprou um puta jogo daquele, mano. Como é que, como é que ele compra um jogo daquele, mano? Tá maluco. Não, foi comprado o jogo. A França vendeu o jogo. É, foi muito comprado o gol de vôlei do Mbappé, entendeu? Porque qualquer um faz aquilo ali, a hora que ele quiser. A defesa, a defesa do Maratíris, meu amigo, alguém de bola assim, pulando abertão, goleiro, enfim. Então acho que é isso. Fechamos, fechamos nosso videozinho semanal, nossos aportes. Terminamos com uma notícia feliz aqui, pra animar essa semana de merda que a gente teve. E as dicas que você dá pra galera aí, qual que é só? Cara, vou deixar duas dicas. Se inscreve no canal e segue nós no Instagram. Não sei onde que tá agora no vídeo, aqui por baixo, vai ter na descrição. E o WhatsApp, não perde você não, cara. Pô, verdade, tem um grupo do WhatsApp, viu? Que tá, essa semana, dicas de passagem, o bagulho tá louco lá, tá movimentado pra caralho. Tem uns caras meio que lutam lá, tá? Você já vai se preparar pra isso, mas de resto, é maneiro. Tá maneiro, tá maneiro. Acho que é isso, quer deixar mais algum recado, pessoal? Pra mim e pro L, a única diferença é a angulação da mão, galera. Política é tudo igual, pensa nisso. Pois é. Fui. E aqui, sem muitas polêmicas, a gente se vê semana que vem com novos aportes, novas notícias, se o mercado cripto não quebrar. Se quebrar, você sabe que o canal também já... Ah, agora você tem vídeo semana que vem. Semana que vem, semana do Natal, não estarei sozinho igual o ano passado. Essa semana eu não peguei feriadão prolongado, não vai dar pra viajar, tá ligado? E é horrível que a gente tenha outros tipos de vídeo no canal, né, Dito? Tamo trabalhando aí na possibilidade. Novidades sempre tão lindas. É isso aí, pessoal. Forte abraço pra todo mundo, a gente se vê semana que vem, se proteja da Cibermarket, cuidado no Natal, cuidado com o Peru e falão!